Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, passando aqui só para fazer uma demonstração do nosso sistema. Você está vendo aí um monitor ligado aqui no nosso escritório. O aparelho está por trás do monitor. Nesse aparelho a gente coloca a senha do Wi-Fi e baixa o aplicativo. E esse aplicativo gerencia todas as mídias desse monitor. Então, o que é que tem no sistema? Para você gerenciar clima-tempo, dica de saúde, horóscopo, feed de notícias dos principais sites do Brasil, resultados lotéricos online, Twitter, Instagram e muito mais. E você vai gerenciar tudo remoto aí da sua casa, do seu celular, onde você estiver. A demora é ligar o painel administrativo e gerenciar todas as mídias que você tem interesse em colocar. E sem falar ainda de anunciantes, né? Você pode colocar. Então, pessoal, é muito atrativo colocar um monitor desse aí nas casalotecas, supermercado, panificador, academia, nos mais diversos locais, onde tem espera forçada e fluxo de pessoas. Enquanto o cliente está ali aguardando ser atendido, ou pedido, ou pagar alguma coisa, ele vai ficar assistindo uma programação voltada para a sua cidade. Uma programação feita por você aí, né? E só vai passar lá o que você desejar. Então, esse meio de comunicação aí tem sido muito interessante e tem gerado grande retorno e grande resultado. Mais informação, manda o WhatsApp ou liga para o meu número. 1-877-999-4-BA1-25 Um abraço, pessoal! 1-877-4-BA1-25